Lojinho do Tadeu 3 O lojinho do Tadeu, quem não comprou se fudemos o lojinho, lojinho do Tadeu Feamentas, espadas, picaretas, machados E é muito legal esse lojinho, foda Quem não comprou, se foda Põe aí na descrição, clicando aqui no izinho, os dois primeiros O lojinho do Tadeu TM1 e 2 E vamos aqui Nossa que lindo Que lindo gente, olha isso Esse sol na minha ca... E o que temos de novo? Chuva Está chovendo gente, está chovendo bonitinho Temos um inventário, você pode ver que a gente está com um martelo Que é o 1, temos o 2, o 3 e o 4 Que está vazio, a gente não tem nada na nossa mão Por que? Dá para pegar as ferramentas que a gente faz No caso a gente já vem aqui com uma picareta de cobre E aperta E Isso olha só, olha isso A gente está com ela A gente pode mudar para o martelo Olha o meu pezinho Olha o meu pezinho Temos também o machado Olha isso Estamos com 21 de grana E vamos fazer o de sempre Abre a porta Isso aqui não é lojinho do Tadeu sem Lojinho do Fodendo Tadeu Lojinho do Tadeu E que chuva hein meus amigos Que chuva, que bonito, que lindo Vamos dar uma explorada por essa cidade Tadeu mora Que foi? Não olha para Tadeu desse jeito, cala a boca Temos essa nova construção aqui E o que que tem aqui dentro? É o lojinho do Josias Não acredito Josias, você tem um lojinho Grips Ele vende negócio debaixo da espada Eu não sei quanto custa Common wooden two handed Como que eu compro isso? Como que eu compro? Eu vou embora com isso aqui Eu roubei dele Não, como que eu sei quanto custa isso aqui? Como que eu compro isso aqui moço? Eita, gastei dois Eu gastei dois Quando eu saio daqui eu pago? É isso? Tô com 19 18 Cada vez que eu saio com um eu pago um É isso, pera Vamos comparar Vai, vai, eu saí 17 A chuva parou Oh meu Deus Tadeu é a pessoa que corre mais devagar do mundo inteiro Vamos voltar para o lojinho Pra ver o que mais tem aqui Isso Ah um cavalo Tem um cavalo agora gente Pra que que serve esse cavalo? Ele tá no estado Ele tá esperando Se a gente clicar Agora ele tá seguindo Ele segue a gente E ele tem uma carrocinha atrás Pra que que é essa carrocinha? Provavelmente é pra ir pro lojinho do Josias Que a gente acabou de ir Pra comprar um monte de coisa De uma vez Colocar aqui na carroça E voltar pra cá Porque senão a gente vai ter que carregar De um em um Aqui pro lojinho do Tadeu E Tadeu tendo um cavalo super alado Que que é isso? Ele brilha como nunca O cavalo segue O cavalo segue Vem aqui cavalo Não cavalo o que você tá fazendo? Essa música é linda com um cavalo vindo em sua direção Porque tem uma última coisa Que adicionaram nesse mundo incrível Que é nas mais profundezas da floresta As profundezas lá dos profundas Grilos cantam e piam Tem muita neblina Puta merda Olha isso meu deus do céu Mas tudo é recompensado Porque temos uma caverna Puta merda Vamos Olha isso Que coisa linda gente Estamos na caverna Essa é a primeira versão da caverna Isso aqui brilha mais do que tudo Não sei muito bem o que temos aqui né Tem como minerar aqui Veio de tin Tem como minerar tin? Como que minera? Como que minera? De copper Ah eu consigo minerar o que que é? O meu é de copper Que é de cobre Eu consigo minerar cobre Ah tem que trazer o cavalo pra cá também Cavalo! E temos como mudar finalmente Na aba que quando upamos o nível Agora tem força né? Coisa de sempre Agilidade, carisma e inteligência Mais tarde a gente vai ver sobre isso Mas meu nome Ferreiro? Não Meu nome não é ferreiro Tadeu Yes! Cavalo o que você ta fazendo aqui? Cavalo? Será que você me ouviu? Ah ele ta seguindo ainda Eu não tinha feito ele parar Ele tava me seguindo ainda Bom garoto Bom garoto Lojinho do Tadeu Precisa de uma preparação toda gente Fácil não é O cavalo não passa daqui mesmo Ele não gosta de entrar Tem uma porta aqui Tem como eu abrir ela? Não Segredos Gente já começou a ter segredo desse jogo Ah meu Deus Vamos minerar o resto disso aqui Isso É Vai Acabou Ok acabou Vamos levar tudo lá Meu Deus só tem que levar de um em um Tá bom coloquei um Ah eu nem abri o lojinho Mas quando abrir Nossa ninguém me segura Bom Caiu pedra também Eu acho que eu não vou pegar a pedra Tem como bater na pedra? Que que faz com pedra? Pera antes disso Que que mais tem aqui? Carvão Ah dá pra pegar carvão Ok Carvão Será que agora tem que pegar carvão Pra acender a nossa lareira Fogueira Lareira Fogueira Que mais que tem aqui? Adelite Muito bonito né Legal E isso aqui que que é? Ferro E adamantique Que que é isso? Que que é isso? Cristal Cristal Tá desconhecido Ah medo Ah medo Tá são aqueles cristal Faz barulhinho E aqui são aqueles cristais especiais que eu não sei Agora pode ter um uso Não sei Deixa eu colocar ele lá com a gente Mas ele flutua Não sei se ele vai conseguir ir com a gente Eu ainda tenho muito cobre e carvão pra pegar Não sumiram todos Eu acho que eu fui muito longe Eu perdi meus carvãozes Não Ah não pera Consigo bater? Não vem só pedra Pra que serve pedra? Tá eu consigo pegar muitos 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 mesmo É eu consigo pegar mais Não sei se isso é bug Bom tudo bem né A gente tem bastante cobre aqui E da pra Nossa vai começar estralando Coloca aqui Tá tudo aqui bonitinho né Tá Tá tudo lindo Por que seu rabo gira? Pelo amor de Deus não derruba Nossa ele vai derrubar Ele vai derrubar tudo Ai cavalo Para aqui cavalo Pelo amor de Deus Voltamos lojinho sentiu minha falta Agora sim Vamos que vamos Já tem um monte aqui de copper Eu nem sabia Mas tudo bem a gente pegou mais Cavalo vem O que você tá fazendo aí cavalo? Cavalo Você ficou triste Ele ficou triste Voltamos aqui Vamos pegar o cristalzinho primeiro Vê onde a gente pode colocar Tem esses lugares aqui né Flutua aí cristal Bonito Olha só que lindo Tem a lanterra Olha isso que coisa louca Ai é verdade Tem um relógio que funciona gente Caralho os segundos passam que nem malucos Sei pra que serve isso Talvez seja aqui o carvão Pera Isso aqui é pra fazer ingot É pra fazer a barra de cobre por exemplo Será que a gente tem que trazer esquentado aqui e ele vira barra? Que da hora Porque ali a gente tem a barra pronta Aqui a gente tem o minério Quero saber como funciona isso aqui Tem madeira aqui Tem madeira aqui Madeira será que é pra isso? Ou é o carvão pra isso? Será que madeira a gente transforma em carvão vegetal? Nossa que loucura que tá virando isso gente Vê como que faz Tem como colocar carvão aqui dentro? É isso? Enfia o carvão Aí coloquei o carvão Pega esse copper aqui Coloca aqui dentro Tem como ligar? Ligou Tá esquentando Nossa tá esquentando Alô tá esquentando? Não sei Eita foi 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 Tá enchendo Que loucura que louco Cadê eu fez o que? Copper ingot esquentado Já fica esquentado Então carvão é pra isso Vamo pegar todos os minérios E transformar em ingots já Coloca aí Vamo pegando mais Meu Deus do céu Aqui fica aguinha Coloca aqui mais Pega isso aqui E esfria Que louco Que louco Tadeu está louco Vou deixar o carvão aqui Pronto Porque eu acho que não tá nem usando todos Ah 48% Olha lá ó Tá diminuindo o carvão Porque tá ligado Mais uma barra Acabou Acabou as barras então desliga Tira o carvão Eu declaro lojinho do Tadeu Aperto Tem que vem seus po- Lojinho do Tadeu Quem não comprou se fudeu Lojinho lojinho do Tadeu Tadeu Quem tá vindo? Quem tá vindo? Quem te viu? Quem te vê? Eu não sei como é que eu tô fazendo Chegou Eita É o Duncan Ele é um rogue inicial Que é uma adaga O que é isso? Ah tem como recusar Eles tem profissões agora Ele é um rogue Rogue é um ladino Vamos fazer uma adaga A adaga usa o que mesmo? Cadê o negócio? Gira, gira, gira A adaga é só um punhal E a lamina Ai meu deus eu já ataquei um monte aqui Acende Tule de pera Pera tá esquentando Esquenta Tá ficando quase Tá ficando muito branco Ai Esquentou Short blade Ah é tem os status agora Dano zero Tudo zero Tudo bem Tudo bem Entra aqui E agora é só um de uma mão Tem que comprar Guard não Não é guard Back É grip Gripe uma mão One hand Só um assim mesmo Vai Pronto Foi Chegou Uncommon Deu tempo Vamos tacar tudo aqui Mais fácil Depois a gente só vai pegando Tomara que eles não quebrem né Seria mais justo Entre aspas Deixar eles ficar esquentando o tempo todo Eita chegou alguém Quem é? É a Avang Ela é lenhadora Ela quer um one hand axe Como faz axe Ah é verdade Só fazer Vamos esquentar Esquenta Será que machado são dois ou um? Não sei Esquentou Coloca aqui É control É Z Como faz machado? Não tem machado Vamos ter que colocar dois Agora Z Machado 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 Vamo Isso Uia caralho Single axe axe Eu acho que três são de dois Ó que machadão Machadão Juntamente pra fazer o machado Com um pequenininho Só pegar um one hand aqui Vamos pegar um Fancy Que aí é mais bonito Custa doze Mas bem bonitão Vai Beleza Daora Coloca aqui Fiz one hand axe To To Boa Quanto que eu fiz disso? Trinta e sete Tamo com cinquenta e quatro de graninhas Vamos ver quanto custa aqui Vamos dar um back Ingots Tá Copper Quanto custa pra comprar um? Dez O tin Quanto custa? Quinhentos Um Quinhentos um Iron Dez mil Adelite 100 mil Mithril Um milhão E qual que mais tem? Adamantine Dez milhões E Titanium 100 milhões Um ingot Uma barra de titânio Será que sai mais barato comprar aquelas partes com o cara? Parece que sim Eu acho que sai mais barato ir lá naquele cara comprar as partes dele Nossa que ruim falar assim Cadê o trabalho assim ó? Cheio dos ingots E só faz Cavalão lá Eita chegou alguém? Chegou! Chegou o Gunjamed E ele é um paladino inicial Ele precisa de um Great Hammer Great Hammer é martelão Martelo, martelão Martelão são três E o que eu tinha falado pra vocês aqui De inteligência aumenta os aspectos Que a gente tinha visto Eu vou ver agora de novo Nossa voou um ali Voou um Coloca aqui Bota mais um Vamos colocar aqui Blunts Vamos Nossa vai 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 Control A gente tem que entrar aqui Control Damage, Control, Protection, Qualidade Aumentando a inteligência A gente melhora isso A gente pode melhorar Eu vou ver isso depois Vamo pegar um Two Handed Cadê? Volta Grip Fancy Two Hand Grips 14 Vamo Pega Isso Rare Vai Não Não, faz Junta Juntou Tomo Pera isso Pegou Nossa ela pegou 51 de graninhas Eu to com quanto? 91 Eu to louco Pausa pro almoço Lojinha do Tadeu ta fechado Descobri Eu vou fazer um só Só pra gente ver Como faz pra melhorar esses status De dano e tal Que eu acho que eu ganho mais grana Se eu fizer isso Então eu vou fazer com uma adaga E deixá-la pronta Aí vamo fazer aqui o blade Beleza Vamo fazer um outro né Por que não? Esse terceiro aqui Legal, pequenininho E a gente aperta shift e clica Ai meu Deus Tem que clicar quando tiver no verde Botão direito Botão direito Ai, 10 de qualidade E ai, que que acontece? Control Ai ó 13 de dano 6 de controle 2 de proteção E a gente não consegue fazer de novo né Consegue Ai Melhorou ou piorou? Melhorou? Não sei Vamo tentar de novo Ai Ah, ele esfriou Se esfria não dá mais pra fazer A gente teria que esquentar ele de novo Mas a gente acaba perdendo muito tempo Deixa eu ver se dá pra esquentar mesmo E melhorar Vamo tentar ao máximo Vamo ver Vamo refinar isso aqui Vamo deixar a melhor adaga de cobre do mundo inteiro Ai 10 de qualidade Eu queria deixar no verde Eu não consegui até agora Agora vai 30 Acontece 30 de qualidade 81 de qualidade Que que é isso? Ai quando eu bato ele volta 30 Que que o 30 faz? Aumenta a 30? 30 de qualidade Mas ai eu bati 80 Tá, pelo jeito são acho que 3 ou 4 vezes que dá pra você fazer isso Vamo pegar isso aqui E deixar ele reservadito Fence one hand Compra Temos uma adaga fodalhona Vamos ver quanto que a gente ganha com isso Loginho do Tadeu Quem não entrou aqui Tá perdendo muita coisa Se fu... Alguém ai? Alô Eita, chegou Por favor Ah, é cavaleira Great Sword Qual que é Great Sword? É uma espadona né? Tá, espadona, espadona Espadona são 3 Vai 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 Vamo Ai meu deus Tá, ah tem essa aqui Vamo, vamo, vamo tentar né? Vamo tentar um pouco 10 30 Boa 10 Ok Vamo ver se são 4 mesmo 10 É, são 4 pelo jeito Vamo ver quanto que tá Quanto que tá? 22,60 Beleza Vamo entrar lá com isso aqui Boa, olha o tamanho dessa porra Agora precisa do, do two handed Que já tá aqui Two handed guard Não Fence two handed Fence two handed Isso Compra Plim Chegou Pou Peitou Isso junta Puta que pa Não, 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 não Aqui E Junta aqui Junta, junta, é muito grande Não dá pra juntar desse jeito Não junta Junta isso aqui Eles não juntam Por favor Junta Isso Juntou 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 Tó 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 o tamanho disso aqui Por quanto eu vendi 52 Eita Por favor A Grit Hammer A Grit Hammer Caramba Junta Boa Nossa Ta aqui Grit Hammer Pega Yes, eu upei Vamo par isso aqui Dá pra upar um Inteligência Aumenta os status De tudo Que eu já criei Qualquer parte Carisma aumenta 1% No preço de ve... 1% Agilidade aumenta 6% No meu movimento E força Diminui um hit Que eu tenho que bater na bigorna Cada 5 levels Em força Meio ruim na verdade Né, vamo, vamo colocar aqui uma Carisma Não, carisma é muito pouco Também, agilidade A gente tá correndo... O Tadeu é o cara mais lento do mundo Vamo fazer ele mais, mais rápido Boa Nossa, olha a minha velocidade Eu fiquei muito mais rápido Compara, compara aí com antes Lojinho do Tadeu Fechado Eu ainda não fiz nenhum machado pra mim Tá, eu vou lá no próximo episódio De Lojinho do Tadeu Meu Deus do céu Ele tá louco, Tadeu Espero que vocês tenham curtido Este episódio Eu não sei se eu vou esperar Uma próxima atualização Pra lançar um próximo episódio Porque eu sempre tava fazendo O primeiro foi a primeira versão de todas Não, a primeira versão de todas Mas a primeira versão que eu trouxe Lojinho do Tadeu 2 Foi... Que atualizou E agora o terceiro Foi atualizando de novo Mas é que eu não vi tudo Dessa atualização Talvez eu traga mais um episódio Dessa mesma atualização Pegando outros minérios também Fazendo machado A gente pupando mais níveis Espero que vocês tenham curtido Pra isso Gostei É muito da hora Que eu vejo o feedback que vocês Se tiver muito gostei Eu trago mais Gostei Por favor Comentário também Lota o comentário Gostei Os dois eu vejo Que vocês querem bastante Botão de inscrição no canal Último vídeo Clica aí Lojinho do Tadeu Você não comprou Se for... Música Música Música